MAURIÇÃO Eu não sei quantos meses que eu não como e vai faltar, vai fazer mais 4 semanas. E a gente falando de bifoca. Não seriam mais 4 semanas. Seriam mais 4 semanas sem comer. Bifoca quentinha. O Dykson Luiz aqui, ele mandou na hora que vocês estavam falando sobre a pandemia, que ele engordou 19 quilos na pandemia e ficou bem triste com isso. É o que a gente mais ouve de histórias, é relacionado a ganho de gordura na época da pandemia. O Vitor Marques mandou assim, Por que apenas mudança do estilo de vida, dieta e atividade física é tão ineficiente para tratar obesidade? Mensagem do Vitor. Ele colocou ineficiente ainda em caps lock, assim. Tipo, tá gritando. Eu nunca vi alguém falar um absurdo tão grande desse. Como é que mudança de estilo de vida... Sendo dieta e atividade física é tão ineficiente para tratar obesidade. É ineficiente porque ele é uma pessoa extremamente ansiosa e ele acha que em uma semana essa mudança de estilo dele vai fazer resultado em algo que ele demorou anos para construir. Mudança de estilo de vida, acima de tudo, é você ter prazer no que você faz. Então, por exemplo, as pessoas que hoje estão adaptadas à atividade física e que fazem isso regularmente, Acima de tudo, elas já têm prazer nisso. Elas gostam. Por mais que às vezes elas erram um momento ou outro na dieta, elas gostam da prática da atividade física. Faz bem para elas. Elas não sabem mais viver sem isso. Isso se chama estilo de vida. Ter seletividade com a sua alimentação, prestar atenção no que você está colocando no prato, parece absurdo as pessoas ouvirem isso. Mas existem pessoas que não sabem o que estão colocando no prato. Ela vai colocando e conversando com os amigos, do tipo, ah, um pedaço de lasanha, uma linguiçinha. Ela não está prestando atenção no que ela está colocando no prato. Quando você muda esse olhar, quando você vai, por exemplo, para o mesmo buffet self-service na hora do almoço ali da empresa, e você primeiro vai no prato de salada para ocupar a parte do prato, depois você busca um grelhado para depois pensar o que você vai colocar no prato, cara, você já tem um outro estilo de vida. E falar que isso é ineficiente, é a primeira vez que eu pego um comentário desse, cara. Eu acho que a percepção dele é uma percepção comum no tratamento da obesidade. Eu acho que ele quis dizer que, ao que parece, a obesidade está crescendo, né? E mesmo que a pessoa comece a fazer um exercício e faz dieta, a perda de peso costuma ser pequena. Porque nos trabalhos científicos eles veem, realmente, a perda de peso só com mudança de estilo de vida, na média ela é pequena. Por isso que você tem uma dificuldade muito grande. Uma vez que a obesidade está instalada, você tem uma dificuldade muito grande desse indivíduo voltar a ser mago. É coisa de tipo... Mas será que, por exemplo, que nem se falou, a mudança de estilo de vida, seria da mudança de estilo de vida ou a incapacidade da mudança de estilo de vida? A dificuldade dessa mudança de estilo de vida. Exato, que é a incapacidade, dificuldade. Porque a mudança de estilo de vida, o cara consegue, ele pode voltar a ser mago. Mas hoje nem se fala assim quando você fala do tratamento da obesidade. Você fala assim, o objetivo é você melhorar a vida dessa pessoa, independente se ela vai continuar obesa ou não. E, obviamente, parte dessa melhora depende de perder peso. Então, quando a gente olha a maioria dos trabalhos, normalmente a mudança ali com exercício e dieta, ela costuma ser entre 5, 6, 7 quilos. Com medicamentos, vai chegar a 10 quilos. Alguns medicamentos hoje estão junto com a mudança de estilo de vida. Porque o medicamento sozinho não vai conseguir fazer o cara perder 15 quilos. Já a cirurgia bariátrica, ela tem um impacto maior. Por isso que a cirurgia bariátrica é revolucionária no tratamento da obesidade. Mas é porque a cirurgia bariátrica é como se ela força... Você acaba, devido às mudanças anatômicas e fisiológicas, o indivíduo realmente não consegue comer. A gente sabe que a cirurgia bariátrica tem vários problemas também. Mas é o método hoje mais rápido e eficaz para tratar a obesidade. E é um método revolucionário, realmente. E quando uma pessoa conseguir perder a mesma magnitude de peso na bariátrica, a mudança de estilo de vida tem que ser muito foda. E consistente. Exato. Esse que é o grande desafio, na verdade. Não é aquela mudança do cara... Ah, eu vou fazer uma caminhadinha meia hora, vai lá, muda algumas coisas na alimentação. Eu entendi. Talvez o que o nosso inscrito tenha a dizer é o seguinte... Ele mandou um outro superchat aqui, Renato. Ele falou assim, na verdade, a ideia foi falar que mudar o comportamento é difícil. Ah, isso que eu ia falar. É, mas da forma que ele tinha colocado... Ele colocou ineficaz mudança de estilo de vida. Multifatorial. É multifatorial. Não, é muito difícil. Mas eu quero continuar nessa conversa aqui. Num detalhe. Bariátrica e longevidade. Existe hoje algum estudo que vem trabalhando em cima disso? Porque uma das coisas que se discute muito na bariátrica é o seguinte... Tá, é indiscutível que a cirurgia bariátrica seja a forma mais rápida e eficaz para pessoas de alto índice de obesidade. E as consequências dessa cirurgia bariátrica? Até onde elas estão? Dentro da qualidade de vida do paciente, nós sabemos. Ele vai ter uma série de dificuldades, de chatices. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui que ele chegou para mim e falou assim... Renato, eu era obeso, eu pesava quase 200 quilos, eu fiz bariátrica, mudei totalmente o meu estilo de vida. Hoje eu sou um apaixonado pela musculação, pelo fisiculturismo. Eu queria ser um fisiculturista, mas eu não consigo comer. Eu não consigo comer. E agora ele é magrinho. Ele falou, Renato, meu sonho é ganhar massa muscular. Eu queria pesar uns 105, 110 quilos. Ser um fisiculturista, mas eu não consigo comer. Tipo, ele recebeu a condenação, cara. Mas é o preço que ele pagou, porque senão dificilmente ele sairia daquela condição. Embora seria muito difícil. Infelizmente, é um preço, não tem almoço grátis. Na bariátrica, não. Como tem pessoas que fazem cirurgia bariátrica, não conseguem comer, começam a beber muito. O cara vira alcoólatra. Tem síndrome de zâmbio. É, por isso que é perigoso. Porque não tratou aqui. É, uma pessoa que é alcoólatra... Tem um primo meu que ele fala assim... Cara, eu não faria bariátrica porque ele gosta de beber. Eu ia descontar tudo na bebida. Então, isso é um problema. Só que aquela coisa, quando ela é bem prescrita, tem várias condições para a pessoa fazer a cirurgia bariátrica. O resultado tende a ser muito positivo na saúde. A pessoa que faz bariátrica pode ter remissão do diabetes. A pressão arterial voltar a ficar controlada. Então, tem vários benefícios que vão além de outros aspectos da qualidade de vida. Mas em relação à própria saúde e cardiometabólico. Assim como o Nutri, mais raiz de 15 anos de consultório, a gente tenta realmente ficar com o paciente para evitar qualquer tipo de estratégia invasiva. Eu pago um preço de ficar junto com a pessoa, tipo, um ano ou dois anos junto com ela, para ela conseguir ir por ela. Psicólogo, psiquiatra, nutre, profissional de educação física, médico. Dá para cercar com uma equipe boa e dá para manter o cara no trilho. Até ele passar pela fase difícil, né? Agora, se não der jeito, se não tiver como, se o cara também não tem condição. Então, é uma estratégia pontual, agressiva e que vai fazer ele perder peso. E depois ele muda o estilo de vida no pós-operatório. O problema é o pós-operatório. Para algumas pessoas, às vezes, é a única solução. Chega um grau de obesidade tão foda que o cara não consegue nem se locomover direito. Minha cunhada fez, tem acho que 3, 4 meses. Ela fala direto de questão de dumping, essas coisas que acaba tendo. Porque a absorção do carbo é muito rápida. Exato, exatamente isso. Ela fala direto. Se eu não me engano, ela perdeu coisa de 18 quilos. Ela está pendendo bem devagarinho, está indo bem cadenciado. E o Zuzu falou da bebida e tem gente que mama leite condensado na lata. Porque é líquido. Eu fazia isso. Mais fácil. Ah, não, quando eu gaberia atrás. Você mamava leite condensado, Maurício? Direto na lata? Na lata, Maurício. Que bonitinho, Maurício. Maurício, eu mamando leite direto na lata, hein, Maurício? Ô, Maurício. Eita, feliz questão, né? Maurício, eu mamando leite. Danadinho, viu? Tem outra estratégia. Os caras se entregam fácil, viu? O balão está grátis. Tem o balão também, que o pessoal coloca um balão. Tem o balão gástrico. Ele aumenta e, tipo, não é corte, mas pelo menos você tem alguma coisa ali para atrapalhar e dar o efeito de saciedade, não comer tanto. Mas, cara, é complicado. Depende da pessoa, é uma conversa. E tem um amigo meu, muito querido. Ele é delegado titular, então o trabalho dele é muito estressante. Entendeu? Muito estressante. E ele estava obeso. Ele colocou o balão e, junto com o balão, ele começou a fazer atividade física, treinar. Cara, ele tirou o balão hoje e disse, olha, o cara, você nunca ia falar que ele era obeso. Zerado. Por quê? Porque, bem ou mal, o balão, ele tem uma reversão, né? Tem. Sim. A bariátrica não. Você murcha ele, né? O balão. Você murcha o balão. É, você não murcha ele. É, tirou, não. Murchou o balão. Murchou o balão, acabou. E hoje ele é um cara normal. Mas, o Dudu falou uma coisa interessante. E fica aqui o recado. Pessoal, ah, tá, bariátrica. Até onde isso vai me trazer sequelas? Até onde isso vai me trazer efeitos colaterais? Até onde isso vai comprometer a minha longevidade? Meu amigo, o que vai comprometer a sua longevidade, ter sequelas e tudo mais, é você manter esse alto índice de obesidade. Então, você vai melhorar. Você vai ter melhoras. Perfil lipídico, tudo aquilo que a obesidade te traz. E o mais importante, você já tentou quantas vezes, não conseguiu, só tá piorando, tá ficando velho? Você vai ter que tomar uma atitude. E, às vezes, a última atitude é isso. Dos mares, o menor. É porque o grau de esforço, acho que o que ele quis dizer também, o grau de esforço é aquela coisa. Uma vez instalada a obesidade, quanto mais obesa a pessoa fica, mais difícil vai ser voltar o peso. Porque o nível de esforço que essa pessoa vai ter que fazer para descer o peso vai ser muito maior. A barreira metabólica que ela tem para voltar. Por isso que nem se fala hoje, o indivíduo fala, o objetivo da obesidade não é fazer o cara voltar a ser magro. É melhorar a saúde dele. E, claro, para a gente melhorar a saúde, ele tem que ter uma certa perda de peso. A perda de peso é muito importante para a total obesidade. Então, nesse sentido, a mudança de estilo de vida tem que ser mais radical e é muito difícil. A mudança de comportamento num nível que faça o cara perder muito peso é algo que a gente... É admirável. Quando você vê uma pessoa que... Perdeu 100 quilos. É, perdeu... Sem fazer bariátrica é muito difícil. É muito... A bariátrica é mais fácil. Não tem como negar a perda de peso. Tem vários os poréns da bariátrica, mas com ela é mais fácil a perda de peso. Assim como é mais fácil a perda de peso quando tem algum medicamento. Do que o cara perder na raça ali, treino e dieta, porque você tem um aumento da fome quando você perde peso. E é um aumento da fome quanto mais peso você perde. O que vale para o bodybuilder, vale para o indivíduo com obesidade. Só que o bodybuilder, ele trabalha numa janela de peso ali, que ele desce para competir e sobe dentro de um peso que para ele ainda é teoricamente saudável e confortável. O indivíduo com obesidade, ele está num patamar aqui. Para ele chegar nesse patamar aqui, tem muita mudança metabólica, a fome vai aumentar muito, o metabolismo vai reduzir. Ninguém paga o preço de dois anos fazendo a dieta e treino. É basicamente você andar contra a escada rolante, né? Ou seja, não tem aquilo. Eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Não tem, você não pode parar. Se você parar, você volta. É o contrário, ela está descendo, você tem que subir. Aí você fala, não vou mais fazer força. Não tem como. O esforço é contínuo. Essa é a analogia.